Eu falava na Rua Bravo com o diretor de lá, chamava Max e o outro Luciano. Max e Luciano? Luciano. Max ou o que? Não lembro sobre o nome, Luciano Lewandowski. Luciano Lewandowski. O seu falava ou recebia propriamente? Você tem que ficar muito claro nisso. Deixa eu explicar para a senhora. Quando eu falo falava, quando você trata com uma pessoa, desculpa, porque a doutora não é no mercado financeiro, mas quando é no mercado financeiro você trata só com uma pessoa. Eu não tenho 10 caras que eu falo dentro de uma instituição para comprar um papel e já acertar um negócio. Então eu falava e já tratava da propina com a mesma pessoa. Eu também, tem que ser muito claro aqui. Então eu estou confusão. Você falava não é suficiente para a gente pagar uma propina. Não, eu falava e tratava da propina com Max e mais com o Luciano Lewandowski, que era chefe do Max. Da mesma forma, o senhor falou em relação ao CDP do Banco Rural, que falava com o José Augusto do Nuno. Tratava a sua propina. Então nesse caso eu também tratava com...